Essa é a rua Manuel Cavaça, no Porto, foi o primeiro mascateiro da nossa região, Manuel Cavaça, português, legal? Nós estamos sobre o leito do rio, rio Paraguai, o comandante saiu dali e estamos subindo o rio, presta atenção aqui ó, o rio, o leito do rio ele faz uma curva aqui a direita ó, faz uma curva direita e vai até a sua nascente. Rio Paraguai nasce em Diamantino, Serra dos Parecís, no Mato Grosso, nós estamos no Mato Grosso do sul, às vezes as pessoas confundem né? É, é assim que é, então, tá bom, tá bom, então, essa curva tem numa música hein, presta atenção que eu vou falar agora, nós subimos o rio, estamos subindo o rio, ali à direita, com a curva do rio, tem uma música que fala aí, vai até a sua nascente, abaixo dessa ponte de captação de água é um canal, chamado canal do Tamengo, não é canal de Flamengo, é canal do Tamengo, e mais à frente, a Baía de Cáceres que faz divisa Brasil-Bolívia, ok? Brasil-Bolívia. Vai aparecer o município de Puentoquichá, da onde sai o trem, que vai até Santa Cruz de la Serra. Aonde há 14 anos atrás eu fui conhecer, e eu lancei um pacote, tem levado pessoas do Brasil inteiro, tá? Eu saio de trem Ferrobus, esse trem, ele é potronas cama, ar-condicionado, DVD, e voltos de ônibus só pro grupo, fico dois dias lá. A gente tem que aproveitar que, por enquanto, a nossa moeda tá mais forte.